Olá, meu nome é Adriano, eu sou da Concausa, um dos novos pontos de cultura do Rio de Janeiro. Nós somos também ponto de mídia livre e atuamos na questão dos direitos humanos na Baixada Fluminense dentro de um conceito que nós chamamos de cultura de direitos, que é fazer um enfrentamento à cultura do desrespeito, à cultura da violência, para que o cidadão tenha o direito como um princípio de cultura própria, um detentor de direitos. E a gente está aqui na teia, nesse encontro, vendo todas as outras iniciativas também que consolidam a cultura de direitos no Ceará e está muito feliz porque o programa do governo federal é uma coisa que realmente colocou o bode na sala, quer dizer, as iniciativas aconteciam, mas às vezes é ignorada, mas não, com o programa estão sendo reconhecidas e a gente tem uma experiência muito grande, muito grande, que se tornou realmente um programa de Estado, não somente um programa de governo. Nossos dois projetos, tanto o ponto de cultura quanto o ponto de mídia livre, trabalham com meios de comunicação alternativos, jornal local, site, portal. Agora estamos começando com o audiovisual, para dar visibilidade a essa população e as ações positivas dessa região. Obrigado. Obrigado.